Boa tarde galera, esse vídeo eu vou indagar o que é filosofia? Será que a filosofia é uma ciência? O que é a ciência? O que é a ciência? Karl Marx também ficou famoso em atuar em áreas de ciências diversificadas, como por exemplo a economia, a sociologia, a história, a geografia, a história, entre outras áreas que o filósofo, historiador, sociólogo Karl Marx atua. Por isso que denota um elemento de cientificidade, porque apesar do elemento do Marxismo ser uma filosofia também. A filosofia é essa que busca perguntar, dar uma ideia de um mundo ideal. Mas essa ideia pode ser questionada. A própria ciência pode ser questionada. A história, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Será que os ETs construíram as pirâmides do Egito? Nesse último exemplo, só porque tem pouca documentação referente à construção das pirâmides, ocorre as várias interpretações de como as pirâmides foram feitas. Alguns falam que os ETs, outras pessoas falam que o Ângel Gabriel construiu as pirâmides. Entre outras coisas, há teorias mais aceitas, como por exemplo, que os escravos carregaram os blocos com toras de madeira, madeira essa que deve ter sido retirada de outro local. Até a área que iria ser construída, as pirâmides, cujas mais famosas eram, Mephys, Kelfis e Michel Quirinus. E a filosofia busca instigar essas ideias. Ou seja, ela é a propedeutica, o problema da ciência. A ciência é o conhecimento. São os conhecimentos que buscam responder os problemas levantados pela filosofia. Nesse sentido, o elemento anticientífico não é, propriamente, uma filosofia. Porque a filosofia, por exemplo, a Terra é plana. Se todas as evidências têm fotos mostrando que a Terra é redonda, e ainda tem pessoas dizendo que a Terra é plana. E outras, e várias evidências, como por exemplo, a sombra da Terra projetada na Lua, entre outras coisas que podemos citar. É isso, galera. Espero que todos gostem, dê o joinha, dê o joinha. Comentem aí e falou!